Amigos da TV Tropical, nós já sabemos a informação de que no antigo terminal rodoviário, onde foi registrado um acidente ontem pela manhã, o serviço estava transcorrendo normalmente. E viemos conferir e nós estamos aqui com o Sr. Antônio Pereira da Silva. Sr. Antônio, o senhor encontra-se aqui na obra, mas não está trabalhando, segundo o senhor nos falou né? Não. O senhor está fazendo o que realmente? Eu estou realmente ajuntando um tijolo para sobreviver, na vida. Você é de onde? Sou de São Pedro do Piauí. A gente está com um trabalho aqui em Floriana, alguma missão ou não? Não. Está no caso desempregado então? Estou desempregado, com certeza. Aí viu aqui a oportunidade de fazer um bicozinho, está aqui um tijolo que você está ajuntando. né? Verdade. Ok então, pois está feito o esclarecimento e vamos aí ver se o Sr. Antônio consegue um emprego, né Sr. Antônio? Com certeza. Você está com quanto tempo Floriana? Estou com dois dias a hoje. Ok.